Música A gente está aqui na premiere do Encarnação do Demônio com o Alexandre Rescovitch, ele foi o estilista convidado ele refez o look do Mojica, do Zé do Caixão, a morte e as grávidas as grávidas pegaram roupas das suas coleções mesmo na verdade a morte e as grávidas, a gente compôs o figurino com roupas de acervo de várias coleções e tinham que ser sempre roupas pretas e o figurino da personagem Zé do Caixão, ele foi refeito por mim mas na verdade eu costumo dizer que ele já foi criado não por mim ele foi criado pelo próprio Mojica quando ele pensou no figurino do personagem Zé do Caixão a imagem continua a mesma, só que foi refeito, foi sob medida foi feito num alfaiate específico, a capa, a gente usou uma lã cashmere super nobre os materiais foram super nobres, as joias foram semi joias, bem legal Agora o Alexandre, ele me falou que você fez um que tinha um forro vermelho que ele não provou é, a gente trocou por preto porque chamava muita atenção o forro vermelho, mas dele manda então a gente mudou e daí eles me convidaram pra fazer uma ponta e o Johnny Luxo a gente fez uma pequena micro ponta, nós somos dois travestis a gente ouvi demais é, é isso é muito louco ele procurando a mulher superior e vocês entre elas quem sabe, né tudo bem? tudo bem ficou pronto, né? é ficou pronto, tá vendo? 42 anos, mas ficou pronto, ficou realmente sob medida aquilo que o público esperava e eu acho que um pouco mais e é o que você esperava também? não, eu esperava um pouco menos a reação do pessoal que eu tenho visto dentro daquilo que eu fiz fazer, eu fiz dentro do limite, não ultrapassei o limite pode ser que se eu vier fazer a continuação, eu ultrapasso o limite ah, pode ter continuação? pode ter, eu deixei um gancho, quando na lápida do Zé cai um raio me conta da cena das baratas, eu já assisti o filme e eu gostei muito quem é? faz amiga, você bebeu pra fazer a cena? não pois é, né, eu não bebi não, eu fiz com cara e coragem, força e tudo mais ela te ama, né? com certeza é uma prova, né? é uma províssima e em frente às câmeras é a coragem da mulher brasileira, temos que mostrar isso lá fora não, ela é uma mulher superior eu achei que você foi muito chique no filme figurino era assim, de uma pessoa riquíssima não, o Zé do Cachão sempre foi um gentleman né, o público que via ele mata então ele tava no interior quando ele vem pra São Paulo, ele tem que tá chiquitérrimo chiquérrimo, muito obrigada de nada, e até o próximo encontro obrigado, dia 8 do 8 de 2008 tô aqui aguardando no cinema e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto